Olá, bom dia! Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Centro Aberto de Mídia no Rio de Janeiro Dentro da série de entrevistas concedidas durante o período da Copa do Mundo Autoridades brasileiras vão falar agora sobre o planejamento de segurança Acompanhe Geral adjunto da Abin, Ronaldo Belian Cada um deles vai falar um pouquinho e depois, então, repito, a gente vai abrir para perguntas, ok? Então, general pode começar, obrigado, general Denardi Senhoras e senhores, bom dia É um prazer estar aqui, uma conversa franca e amigável com os senhores Para mostrar como a segurança, segurança essa globalizada entre a segurança pública e a defesa E aqui ao meu lado também a inteligência Ou seja, formando um trio que compõe o conjunto chamado segurança da Copa Eu quero salientar, eu não sei se tem correspondente estrangeiro Mas que o Brasil, tenho certeza, os senhores, que está preparado em termos gerais Para, vamos dizer, fazer frente a qualquer problema A segurança integrada, eu costumo dizer sempre Segurança integrada entre defesa e segurança pública Assessorada pela área de inteligência Está pronta para qualquer problema Nós, para os senhores terem uma ideia Desde 2011, nós nos reunimos Defesa, segurança, secretário da SES Segurança pública e a parte de inteligência E foi feito uma governança Na qual o comando maior, o comando nacional Posteriormente, abaixo disso Um trio composto do ministro da justiça O ministro da defesa E o secretário, o chefe da casa civil Além disso, além desses três, os senhores poderão observar Que sempre nós trabalhamos com três Então, volto a dizer A organização, o grupo Formado pelos ministros Ministro da justiça Ministro da defesa E chefe da casa civil Assessorado também Pela área de inteligência Do GSI Abaixo desse Nós temos o comitê Nacional Comitê executivo De segurança integrada Conhecido por SES Este comitê É, na realidade O operacional Quanto à parte de segurança Esse comitê É constituído Pelo doutor Andrei Secretário da SES Por mim Na parte de defesa E pelo secretário executivo Da casa civil Também Como no caso Dos ministros Também A ABIN E aqui representado Pelo nosso Representante da ABIN É a ABIN Acessorando Na parte De inteligência Os senhores sabem Que Todo o trabalho De segurança Ele é baseado Principalmente No apoio Da inteligência Descendo um degrau Já na parte Dos Das cidades Eu sempre digo Não são Doze estados A nossa preocupação São quinze estados As doze cidades Onde se realizam Os jogos E Os três estados Que Também Nós temos CT Centro de treinamento Ou seja Em Sergipe Alagoas E Espírito Santo Então Além dos Doze estados Das cidades Que Nós teremos Jogos Também Nós temos Esses Três estados Onde Temos CT É importante Lembrar Que Diferentemente Da Copa Das confederações As delegações Não ficam Na cidade Dos jogos A maioria Fica fora E normalmente Não ficam Nos próprios estados Por exemplo Delegação Da Coreia do Sul Vai ficar Lá em Foz do Iguaçu E não tem Nenhum jogo No Paraná Então A escolha Foi Lógico De cada país Onde Eles Deverão Ficar Mas Eu vou Falar um Pouco Mais Da parte De Defesa Só Lembrando Que na Parte Onde Serão Realizados Os Jogos Nós Temos O CESIR Então Comitê Extraordinário De Segurança Integrada Regional Muito Bem Vou Vou Falar Então Sobre Defesa Posteriormente O Doutor Andrei Falará Sobre Segurança Pública Na área De Defesa Nós Temos Um Comando Central Lá em Brasília Coordenados Pelo Estado Maior Conjunto Das Forças Armadas Nós Temos Doze Doze Coordenadores De Defesa Diária São Doze Oficiais Generais Sendo Nove Generais Do Exército Dois Almirantes E um Brigadeiro Os Dois Almirantes São Responsáveis Por Natal E Salvador O Brigadeiro Por Curitiba E Os Demais Outros Nove São Oficiais Generais Do Exército A área De Defesa Ela é Composta Por Dez Eixos 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 Que já Começaram A Questão De Dois Meses Atrás Já Começamos A Trabalhar Então Os Eixos São Defesa Aeroespacial Os Senhores Acompanharam Que Existem Círculos Concentro Sobre O Estádio Tem Horário De Liberdade Para Voo Sobre E Horário Que não Pode Sobrevoar O Estádio E assim Por diante Essa Defesa Espacial Está a cargo Do Condabra Da Força Aérea O controle Disso A defesa Marítima E fluvial E os senhores Podem observar Que no Rio Que nós já Teremos Aqui Navios Na Bahia De Guarabara Foi Idêntico Ao que Aconteceu Na Copa Das Confederações E também Na nossa Visita Do Papa Cooperação De fronteira Cooperação De fronteira Nós atuamos Na área De fronteira Esse Há pouco tempo Atrás A questão De dois meses Atrás Nós atuamos Praticamente Inibindo A chegada Da droga Aos grandes Centros Foram Aproximadamente 17 mil Km de fronteira Onde Na operação Conhecida Como Operação Ágata Cerca de 30 mil Homens Inibiram A fronteira E passaram A atuar Contra O ilícito Transfronteiriço Para só Se ter uma Ideia Esse ano Nós obtivemos Uma Conquista Eu digo De Só em maconha 36 toneladas Isso que a operação Durou em torno De 15 a 20 dias Também Pasta básica E assim por diante São duas operações Que são Muito bem Coordenadas E observe Que nós Trabalhamos Sempre Junto com o Ministério da Justiça Então Uma operação Ágata É uma operação Ostensiva Que praticamente Fecha as fronteiras Para o Ilícito Transfronteiriço Essa operação É coordenada Pelo Estado Maior Conjunto Das Forças Armadas Pelo Ministério De Defesa Com o apoio Do Ministério Da Justiça Logo após O término Da Operação Ágata A Polícia Federal Atua Com a Operação Sentinela E É ela que Normalmente Vamos dizer Obtém maior sucesso Porque Quando saímos Da fronteira A fronteira Fica Vamos dizer assim Mais ou menos Livre E aí um sucesso Total Da Polícia Federal Então isso É em apoio Já aconteceu Na Copa Das Confederações E agora Recentemente No mês de maio Toneladas E essa operação E essa operação Terminou Tecnológica Nuclear Conhecida como DQBRN Essa é uma atuação Que eu diria Que foi um ganho Muito grande O Brasil Quase não tinha equipamentos Para atuar No caso De Vamos dizer Eu não acredito Que uma ação Coordenada Mas no caso De um maluco Que nós chamamos O lobo solitário Atuar aí Com equipamento Químico Principalmente É O Nós praticamente Não tínhamos nada O legado Foi muito grande E hoje Em todas as cidades Onde se realizará Os jogos Nós temos Um grupo especializado E em muitos estádios Vocês vão poder Observar Esse grupo Especializado Está pronto Inclusive Com equipes No interior Do estádio Para atuar Em conjunto Com a segurança Pública E o Ministério da Saúde Para atuar Se necessário Em qualquer lugar Ainda Prevenção De combate Ao terrorismo Isso está Centralizado Na área Do general Das forças especiais Que trabalha Integrado Com a Polícia Federal E com A BIM Emprego De helicópteros E também Nós temos Defesa Das estruturas Estratégicas Que ficou Com a área De defesa O que é isso? Todas as estruturas Que demandam A estádio Por exemplo E isso Para vocês terem Ideia São 170 Estruturas Estratégicas Nas 12 cidades Então São subestações De energia Torres De transmissão Torres De telecomunicações Etc Todas as estruturas Que a cidade O comitê Achou importante Defender Nós estaremos O idêntico Que aconteceu Com a Copa Das confederações E aqui no Rio Com a visita Do Papa Estaremos Com Tropas Em cooperação Com Se Vamos dizer assim Se a estrutura Já tem Um Controle Em cooperação Para que não haja Nenhum problema Nessas estruturas Nessas estruturas Estruturas Essas que Volto a dizer Que demandam Ao estádio Então O grande objetivo É que não Aconteça nada Com o estádio E finalmente Nós temos Força de contingência O emprego de helicópteros Eu acredito que Já falei Eles são Centralizados Nós temos 36 helicópteros Espalhados Por 12 cidades E Força de contingência E aí Os senhores Tenho certeza Que vão me perguntar O que Isso Força de contingência Eu sei que Vêm outras perguntas Depois Isso é uma força Que estará Pronta Para Se opor A qualquer problema Principalmente Em torno Dos estádios Mas que Só atuará Vejam os senhores Com o pedido Dos governadores Então isto É muito importante Essa tropa Estará localizada Já foi feito O reconhecimento Estará pronta Para auxiliar As polícias Militares Quem tem a missão De reprimir Assuntos de segurança Pública É a polícia militar No caso De atuação Desta força Um pedido Do governador A presidente Da república E a presidente Da república Então Aceitará Esse pedido E determinar Ao ministério Da defesa Que ele Se opõe Neste caso Nós teremos Uma situação De GLO Chama-se GLO Garantia Da lei Da ordem Onde Naquela área Pré-determinada Solicitada Pelo governador Quem vai assumir Toda a área De segurança Pública E de defesa Será O general Responsável Pela cidade Então Caberá Ao Digamos assim Ao governador De estado Solicitar A presidente Da república O emprego Desta força Que nós chamamos Força De contingência Para isso Como eu disse Foi criado Esse comitê Regional Chamado CESIR Esse comitê É composto Do secretário De segurança Do general Almirante Ou brigadeiro Na área De defesa E o superintendente Da polícia Federal Do estado Esse trio Chamado CESIR É claro No Rio Nós temos Um caso Diferente Porque os bombeiros Não estão Ligados A segurança Pública Mas se é um caso A parte do Rio Então nós teremos Um elemento a mais Dentro desse CESIR Mas só aconteceu No Rio de Janeiro E ainda Foi pedido A prefeitura Para acrescentar Mais um elemento No Rio de Janeiro Nos outros estados Este trio Atua Em conjunto CESIR E ele coordena Essas atividades Macro Ele que assessorará Ao governador A necessidade De solicitar Tropas federais Para No caso Utilizando Essa força De contingência Então meus senhores Essa é uma panorâmica Da defesa Volto a dizer Totalmente Integrada Com A segurança Pública Para se terem Uma ideia Não tem um dia Que eu não estou Ao lado Do doutor Andrei Telefonando Almoçando Junto Casa civil E assim por diante Eu acho Que o grande Legado Um dos grandes Legados Em termos De segurança Foi a união Entre ministério Da justiça E ministério Da defesa Isso foi Uma união Muito positiva Que eu acredito Que perdurará Por Digamos assim Por muito tempo Eu agora vou Passar a palavra Ao doutor Andrei Para que ele fale Sobre Segurança Pública Obrigada General Bom dia A todos Caros Colegas Aqui da mesa Senhoras e senhores É uma especial Satisfação Poder Encontrá-los E aqui Em breves Palavras Fazer uma Exposição E acho que Interesse maior De aqui Solver os Questionamentos Que eventualmente Tenham Mas eu Respondo Pela secretaria Extraordinária De segurança Para grandes eventos Do Ministério Da Justiça Que foi um órgão Criado em 2011 Com a função Precípua De fazer Toda a coordenação Da atividade de segurança O planejamento Da atividade de segurança E a integração E esse é o grande Trunfo desse processo Todo A integração Das forças de segurança Entre si Todas as polícias Estaduais Todas as polícias Federais E destas Com os entes Municipais Com também A área de defesa E de inteligência Então Fundamentalmente Nós tínhamos Três grandes desafios Primeiro deles A infraestrutura Para fazer frente A essa demanda Segundo A construção Dos planejamentos Integrados E agora A questão Da operação Integrada em si Que já está em curso Desde a chegada Da primeira Delegação estrangeira Que é o nosso país No campo Da infraestrutura Criamos o sistema Integrado de comando E controle Que é composto Pelos centros regionais Não sei se já tiveram A oportunidade de conhecer Mas eu aqui Reafirmo O convite Que temos feito A vários Órgãos de imprensa Para que conheçam Nossos centros Integrados de comando E controle Há um centro Em cada capital Em cada cidade Sede da Copa do Mundo Um centro nacional Em Brasília Com a função De fazer A gestão estratégica Do processo E o centro De cooperação Policial internacional Também sediado Em Brasília Esses centros Recebem representantes De todas as instituições Não só De segurança pública Mas também Parceiras Neste processo Em prol da segurança Do evento E aqui citaria Anvisa Receita Itamaraty Além é claro Das instituições Como a da defesa Inteligência E do Col FIFA Que são nossos Permanentes parceiros Neste processo Centro de cooperação Inaugurado Domingo Com a presença De mais de 200 Policiais estrangeiros Que já estão Aqui no Brasil A convite Do governo brasileiro Fazendo então As atuações No centro E também Junto aos locais De interesse operacional Onde estiverem As suas delegações São mais de 40 países Representados Neste ambiente Construímos Com mais de 5 mil Profissionais De segurança pública Todos os planejamentos Protocolos Que são em média 700 780 protocolos Por município Sede da Copa do Mundo Que vai pautar Toda a ação De segurança Das instituições Que atuam Em cada evento Copa do Mundo Não há um evento Da Copa E aqui Reafirmo as palavras Do general Denardi Da integração Não há um único evento Da Copa do Mundo Que seja feito Por uma instituição De maneira Absolutamente isolada Nós sempre Trabalharemos integrados Em coordenação Em parceria Em prol Da segurança Do evento Então Este planejamento Integrado Foi construído A partir de cada Uma das sedes Consolidado Num documento Que está Já em funcionamento Dos protocolos Da operação em si Nas nossas 12 sedes E nas 3 sedes Centros de treinamento De maneira Que hoje Estamos em curso Com a nossa Operação integrada Que vocês já puderam Perceber Tanto na chegada Das delegações Dos locamentos Dos treinamentos Onde existe Uma perfeita Comunhão de esforços De todas as instituições Que atuam Nesse processo São mais de 100 mil profissionais De segurança pública Que estão trabalhando Em prol Da segurança Do evento Que se somam Me corrija aqui General Denardi Mas aproximadamente 60 mil profissionais Do Ministério Da Defesa Além de Hilario Acho que 20 mil Mais ou menos Profissionais De segurança privada Que também Participam Deste grande processo Então nós temos Esta integração Como o grande Sucesso Desse trabalho Que nós esperamos Alcançar Para o final Do período Enfim E junto a isso Os grandes benefícios Que tudo isso Deixa ao nosso país Deixa benefícios Concretos Na área de segurança Com investimentos Que temos Em prol Não só do evento Mas da segurança Pública Cotidiana E especialmente O que há de mais Moderno Mais atual Em termos De tecnologia De equipamentos E de capacitação Para todos os profissionais Que estão Neste processo Então com isso Nós temos Absoluta confiança Que estamos Num processo Firme E seguro Para termos Um evento De muita paz E muita tranquilidade Eu permanecerei aqui Para responder Os questionamentos Que tiverem Agradeço Doutor André Passo a palavra Ao diretor-geral Adjunto Da ABIN Ronaldo Bellian Bom dia a todos Ainda é bom dia Bom, eu vou passar Para os senhores Aqui rapidamente Como é que a agência E o sistema brasileiro De inteligência Se organizou Ou se organizaram Para esse trabalho De Copa do Mundo O trabalho foi feito Baseado em Sete eixos De atuação Que eu vou descrever Rapidamente para os senhores Depois sujeito Às suas perguntas O primeiro É a estruturação Dos centros Nós temos Doze centros regionais Um em cada Superintendência nossa Das cidades Onde haverá jogos E o centro nacional Baseado em Brasília Além de centros locais Nos outros três estados Que agregam Às delegações Que estão lá hospedadas Esses centros Congregam todos Os parceiros De inteligência E também de não inteligência Dos órgãos Componentes do sistema Brasileiro de inteligência Nós temos O SIM E o CIR Que são as siglas Desses dois centros Além disso Existe um CISI Que é o centro Integrado de serviços Estrangeiros Centro de inteligência Mantiveram canais abertos De troca de informações Para auxiliar no trabalho Nosso de inteligência Outro centro Que nós temos Que não é um centro Mas é uma coordenação É dos chamados Spotters Spotters É uma incumbência Da FIFA Que distribui Alguns ingressos Por jogo Para que a gente Consiga colocar pessoas Dentro dos estádios Para coletar informações Nos momentos anteriores Imediatamente anteriores Aos jogos E até Posterior ao jogo Então nós temos Spotters em todos os jogos Teremos coordenados Pela agência Em conjunto Com os coordenadores Da justiça E da defesa Estarão presentes O coordenador Estará presente No estádio Para poder receber Informações pontuais Imediatas Sobre alguma ocorrência Dentro do estádio Outro eixo Que nós participamos É a capacitação Desde 2012 Até agora 2014 Fechamos um ciclo Com 900 pessoas Capacitadas Em inteligência Para atuação Nos grandes eventos Então 2012 Já cobriu inclusive Copa das Confederações Outro interessante É a avaliação De riscos Nós fizemos Desde 2011 O processo Se encerrou agora Com as últimas emissões Eu trouxe aqui Para os professores Verem o tipo de produto Que é Esse aqui por exemplo É o relatório De avaliação De sensibilidade Das delegações E nós conseguimos fazer Baseado em alguns eixos Que eu vou falar Para os senhores aqui Alguns parâmetros E distribuímos isso Para o pessoal Da segurança E da defesa E apresentamos Aos serviços De inteligência Relacionados a esses países Para que eles tivessem Uma ideia De como nós estamos Tratando cada delegação Como curiosidade Depois que a gente Apresenta isso Nós não distribuímos a ele Mas apresentamos Algumas delegações Pedem para que o nível De risco De suas delegações Seja aumentado Isso com a percepção De que Tando o risco mais alto Ele terá mais segurança A ser desenvolvida Pelos órgãos De defesa e segurança Então é uma coisa Então é uma coisa Interessante isso Mas fizemos Até agora 258 avaliações De risco Como essas Que abrangem Centro de treinamento De seleção Aeroportos Estádios Campos oficiais De treinamento Hotéis Os locais De FIFA Fanfest E os trajetos Das delegações Que também Temos uma incumbência De auxiliar No deslocamento Das delegações Apresentando alguma Situação de risco Pelos trajetos Previamente escolhidos Esse trabalho Inclusive Como curiosidade Já começou Teremos o evento Agora na Marina da Glória Onde já estamos Fazendo a primeira Avaliação de risco Já relacionada Com Olimpíadas Em 2016 O quarto eixo É a pesquisa Para credenciamento A agência Vai receber Até Já Copa em andamento Cerca de 300 mil Nomes Para pesquisa De credenciamento Quero deixar bem claro A senhores Que a agência Não tem o poder De vetar O credenciamento De quem quer que seja A pesquisa É feita Em nossos bancos De dados Bancos de dados De polícias De tribunais De justiça E é informado Ao A FIFA Se a pessoa Tem ou não Registro Quem dá O credenciamento Para a pessoa É a FIFA A agência Não veta A inscrição De algumas pessoas Estou falando isso Bem claramente Porque já recebemos Por meio da Da nossa ouvidoria E até Utilizando o caminho Da lei de acesso A informação Questionamentos De por que Que a pessoa Foi Bloqueado O seu Credenciamento Quem tem que Responder isso É a FIFA Ou os órgãos Que detêm Aquele conhecimento A agência Somente informa Se a pessoa Tem ou não Algum dado Que vai para o julgamento Da FIFA Apresentar o credenciamento Ou conceder o credenciamento Outro eixo O quinto eixo É a segurança Das comunicações Nós estamos Desenvolvendo Já desenvolvemos Estamos usando Na Copa Usamos Desde o Panamericano De 2007 Equipamentos Próprios De comunicação Que contém Criptografia Desenvolvida Por nós Então Não estamos Utilizando Criptografia Vendida No mercado E para a troca De informação Mais sensível A gente consegue Trafegar De uma maneira Encriptada O sexto eixo É a produção De conhecimentos De inteligência Que até hoje Eu peguei esse dado Agora Só relacionado A Copa do Mundo Já emitimos 87 150 relatórios De inteligência E já recebemos Dos nossos Centros regionais De inteligência Com colaboração Do sistema 490 relatórios Todos esses dados São condensados E analisados E entregues As áreas de segurança E defesa Para que eles Façam o seu planejamento Ou ajustes De planejamento Relacionado à segurança O sétimo eixo É a prevenção Do terrorismo Onde nós temos Uma intrínseca Negociação E interação Com a área De terrorismo Da Polícia Federal E o Batalhão De Operações Especiais Do Exército Que são os entes Que tratam desse tema No Brasil Então o nosso trabalho É de prevenção Ao terrorismo Onde nós acompanhamos O que tem que ser acompanhado Para poder passar Se for necessário A área de repressão Que não é a nossa atribuição Já passa para a esfera Da Polícia Judiciária E do Exército Acho que eu dei uma geral Para os senhores E fico à sua disposição Para novas perguntas Obrigada Ronaldo Passo a palavra Ao consultor de segurança Da FIFA Para a Copa do Mundo Doutor André Eu queria lembrar Os colegas jornalistas Que podem continuar Encaminhando perguntas Senhoras e senhores Bom dia Eu estou muito feliz Quando eu era Oficial da África do Sul Hoje É um sentimento bom De ter o geral André E o pessoal aqui Todo mundo Como responsável Por 2015 Alguns comentários Sobre a minha experiência Trabalhando com Segurança pública E defesa E a BIM no Brasil Também Primeiramente Eu acho que O conceito da segurança É excelente Eles abrangem Todos os elementos De uma Operação de segurança Avaliação de risco E eu vi Algumas avaliações De risco da BIM Abrangem Uma grande variedade De riscos E áreas específicas E assim por diante E segundo Os planos de segurança Desde o aeroporto Os portos As rotas Até os hotéis Onde as pessoas vão ficar Os restaurantes Os clubes Onde as pessoas vão jogar Também Vão até os estádios De volta para o estádio As áreas dentro do estádio As áreas fora do estádio Então todas as áreas Foram abrangidas Pelos planos de segurança E daí Há outras áreas Como Antiterrorismo E assim por diante Há outras áreas De segurança Controle da costa Controle cibernético Da segurança E todo o conceito Da operação Que vocês precisam Para esse tipo de evento E com relação E com relação Ao uso dos membros Eu acho que o Brasil Ele tem Três vezes mais O número de Pessoas Na segurança Em comparação África do Sul Então Então no Brasil Nós temos Três vezes mais Pessoas Trabalhando em segurança Do que no Brasil E você tem Tanta força Disponível Então Vocês terão Um uso adequado Então Usando também A inteligência Fornecida pela Abril Pela BIM Vocês vão ter Uma implementação Adequada Eu não acho Que as pessoas Deveriam Comparar A Copa do Mundo Com a segurança Diária Da cidade Não é a mesma coisa Há muitas informações Durante a Copa do Mundo Nós sabemos Quando as pessoas Vão chegar no seu país Nós sabemos Quem são as pessoas Você sabe Onde eles vão ficar Você faz Uma análise Ao redor do hotel Ou dos clubes E assim por diante Você sabe Onde eles vão jogar Você sabe Onde o estádio é Você sabe O transporte Que eles vão jogar E você pode assim Implementar Um plano operacional De inteligência E de segurança Eu acho Que o Brasil Está fazendo isso Eu já Estou envolvido Com a segurança Do LUC Com várias Operações Nos estádios E eu acho Que o Brasil Implementou Alguns Alguns recursos Alguns recursos De segurança Que podem ser Utilizados Como modelo No futuro Para outros eventos Da Copa E assim por diante Eu acho que Eu acho Que o fato É que Eu acho Que pode ser Usado como modelo No futuro Eu acho Que nós temos Uns sistemas Modernos De utilização Com relação Segurança A segurança Pública Eu acho Que os Centros De móveis E o secretário André Ele está muito orgulhoso Dos centros móveis Eu acho Que dá uma Abrangência Que essa Operação Pode ser controlada A partir de um ponto central E a partir das regiões Também E a questão Sobre os crimes Antes da Copa do Mundo E na África do Sul Havia Havia muito crime Eu já viajei Ao redor do mundo E dizia Que nós Tínhamos planos Implementados Para garantir A segurança Mas eu acho Que aqui no Brasil Também Há algumas situações Onde há muito crime Os planos Eles estão O crime Será reduzido Durante A Copa do Mundo Dasticamente Como aconteceu Na África do Sul É que Por causa das operações E eu acho Que As operações De forma geral É que O general Ele pronunciou Corretamente É que É que Vocês estão Trabalhando Com três Conjuntos Para Operação Do Comunismo Eu acho Que Algum treinamento Vai continuar E a questão Treinamento No local É ainda Uma nova questão Mas Que De forma Geral A qualificação Está Abrangendo Todo o pessoal De segurança Eu tenho certeza Que O pessoal Os stewards Os controladores Serão Um grande legado Da Copa do Mundo Se alguma coisa For Der errado Eu tenho certeza Que Os planos De contingência Estarão Disponíveis E serão Aplicados De forma Correta Eu acho Que A questão É que O dinheiro Gasto Na Copa do Mundo Não é somente Gasto Na Copa do Mundo É para um legado Também Porque Os centros De controle Modernos Serão Utilizados Após A Copa do Mundo Para combate Ao crime Os orçamentos Para A segurança Pública Serão Utilizados Após A Copa do Mundo Para fazer A manutenção Normal Das cidades A questão É que A capacidade Da BIM Melhorou A um nível Muito alto Que isso Pode ser Utilizado Após A Copa do Mundo Eu acho Que a Copa do Mundo Vai ser excelente O clima Está muito melhor No Brasil Do que Na África do Sul Eu nunca Senti frio No Rio Hoje Começou a chover Mas Felizmente Não estava Frio Então O clima Aqui É muito melhor Do que Na África do Sul Milhares Vão Realmente Gostar Muito Da Copa do Mundo No Brasil Obrigada Passo a palavra Ao gerente Geral de Segurança Do comitê Organizador Local Doutor Hilário Medeiros Bom dia A todos É com grande Satisfação Que o comitê Vem falar Para os senhores Que nós já estamos Basicamente Há cinco anos Trabalhando No planejamento Para a Copa do Mundo Eu vendo O André Prus Falar Que Provavelmente Há quatro anos Atrás André Nós estávamos Na mesma sala Lá na África do Sul Onde nós Via O governo Da África do Sul E muitos dos questionamentos Certamente Que vão ser feitos aqui Naquela data A gente presenciou Senhores O plano de segurança Do comitê Ele tem abrangência É claro Dentro da instalação Ele tem um perímetro Definido Então Nós estamos Responsáveis Por toda A partir do perímetro Externo De segurança Esse perímetro Externo De segurança Ele se caracteriza Fisicamente Pelo cercamento A partir do cercamento Só se dá acesso A esta instalação Mediante Credenciamento Ou ingresso E para entrar Nesse perímetro A partir daí Através dos Mega & Bag Raio X Posteriormente Depois do perímetro Nós temos o perímetro Interno De segurança Aí você tem O controle Eletrônico Do agradecimento Mas basicamente Para montar Toda essa parte Do planejamento O comitê Em conjunto Com algumas autoridades Brasileiras Trabalhou Dentro de algumas Ações estruturantes Eu vou citar duas Aqui Porque praticamente Essas duas Vão ficar Como legado Para o Brasil Principalmente A questão Do agente De segurança De grandes eventos Que o trabalho Braço De execução Do comitê Organizador Na parte De segurança Das instalações É a segurança Privada E essa segurança Privada Para exercer Essa função No Brasil Depois de estudos Feitos Lá na África do Sul E depois também De levantamentos E acompanhamentos Nos Jogos Olímpicos De Londres A gente montou Ações estruturantes Na questão De agente De segurança De grandes eventos Em conjunto Com o órgão Fiscalizador Que aqui no Brasil É a Polícia Federal Então se criou Uma nova Uma nova profissão No país Que é o agente De segurança De grandes eventos Essa profissão Ela é re-regulamentada E fiscalizada Pela Polícia Federal Então isso é um legado Que fica já Para depois Da Copa do Mundo Porque qualquer evento Hoje Esportivo Acima de 3 mil pessoas No país Tem que ter o agente Tem que ter um curso De extensão De 50 horas aulas Isso então Em termos de legado Já é um legado Outro legado Que ficou E eu acho Que é importante É que a questão Que nós tínhamos Uma nota técnica Em conjunto Com os 27 corpos De bombeiro E isso principalmente Eu acho Para oferecer garantia Aos órgãos de segurança Pública e defesa Na questão da prevenção Que seria na questão Do combate Incêndio e pânico Nós tínhamos no Brasil Várias legislações Mas do advento Do evento Copa do Mundo Como um evento único E ele é organizado Com matemática Só em termos De procedimentos operacionais Nós precisávamos Que o órgão Que fiscaliza As instalações Ele tivesse um procedimento Nas questões De prevenção De corpos de bombeiro Vou dar um exemplo Largura de portas Para a questão De fluxo de saída Você tinha Em determinadas idades Da federação Um entendimento diferente Mas por ponto de vista De construção de estádio Quando nós começamos A desenvolver o trabalho Nós tínhamos que ter a certeza Que essa legislação Então foi criado Junto com o Ministério Da Justiça Em conjunto com as defesas civis Os corpos de bombeiro Participaram de todo o país Onde se criou Essa nota técnica Que deu parâmetro Para as instalações brasileiras Em termos de construção Um outro legado Agora, voltando um pouco Diretamente para a questão operacional O comitê está muito tranquilo Na questão da operação Que ele é o responsável Por parte da FIFA Para a execução operacional Da segurança Porque nós tivemos Um evento grande Que é a Copa das Confederações Onde nós fomos Não surpreendidos Mas nós fomos Colocar o plano de segurança Dentro da sua potencialidade máxima Onde você conseguiu Conjugar a operação E os planos de contingência E nós não tivemos Nenhum incidente E nenhuma instalação Isso se deve Ao sucesso Das operações Que os órbitos de segurança Pública e defesa Organizaram Em conjunto com a BIM Então o comitê Está muito bem Tranquilo Na questão da execução O nosso trabalho Ele é intramuros Então ele é dentro Das instalações No campo do jogo Nós temos toda a segurança Privada no entorno Como o secretário Andrei Nós temos 20 mil homens Na preparação E na segurança Para a Copa do Mundo Nós temos hoje Todas as delegações Temos os oficiais De ligações Acompanhando as delegações O que chega para nós Do ponto de vista De segurança E de risco É risco zero Em termos de procedimento Operacional Que nos dá uma satisfação Hoje nós estamos com mais de 70% Já 80% das delegações Já em solo brasileiro E nós não temos Nenhum incidência Então Para nós Em termos do ponto de vista Operacional Que é a nossa responsabilidade Nós estamos caminhando certo E com muito tranquilo E com muita segurança Que nós vamos Obter o êxito Que é na final Chegar sem nenhum Incidente No momento era isso E depois eu vou estar aí À disposição Para os senhores Para responder qualquer questionamento Muito obrigado Agradeço Então olha só Como a gente começou A nossa apresentação aqui Quer dizer Eu vou começar a chamar Os jornalistas Que encaminharam Pleitos aqui De fazer perguntas Na coletiva A nossa orientação aqui É chamar Uma mídia nacional Uma mídia internacional A gente vai tentar Contemplar o máximo possível Mas a ordem É tentar ser o mais democrático Possível Seguindo Mídia nacional Mídia internacional Tá Comércio E agora Quem ainda quiser Fazer perguntas Pode encaminhar Por favor Para as nossas assistentes Que estão rodando aí Podem ainda encaminhar Ok Chamo para a primeira pergunta O jornalista Fábio Vasconcelos Jornal Globo Gostaria de perguntar Para quem Fábio Para o general Bom dia general Tudo bom Eu gostaria que o senhor Explicasse um pouco mais Essa equipe de contingência Que vai estar à disposição Dos governadores O número de homens E que tipo de equipamento Eles vão ter Que se diferencia Das polícias militares Que são as responsáveis Pela segurança No entorno dos estádios Ou seja A gente viu um custo Uma despesa Do Ministério da Justiça Com 70 milhões Com armamento não letal É esse equipamento Que vai ser utilizado Como é que vai ser Essa operação Não há dúvida nenhuma Muito obrigado pela pergunta Não há dúvida nenhuma São tropas especializadas Em torno De 3 mil homens Nessas forças de contingência Em cada cidade Média No Rio terá mais Outras cidades terá menos Então Quem calculou isso Foram Os CDAs Ou seja Os oficiais responsáveis Junto com A Secretaria de Segurança Pública Ou seja O CESIR Sempre se reunindo Segurança Volto a dizer Quem compõe o CESIR Secretário de Segurança Pública O general E o superintendente Da Polícia Federal E não há dúvida Que teremos A tropa Estará pronta Com equipamentos Atualizados Normalmente Polícia do Exército Que Tem o viés Para isso E Não há dúvida Que munição não letal Não sei se respondi Se tem mais alguma coisa Obrigada general Chamo agora O colega da CBC News Canadá Tem dois inscritos aqui Da CBC News Canadá Suzana E a Caterine Quem gostaria de fazer a pergunta Quais são as maiores diferenças Que você vê Entre Os problemas Que Ocorriam na África do Sul E o problema que ocorre no Brasil Em termos de segurança Quais são as grandes diferenças Se você lida com um evento dessa natureza Se você lida com um evento dessa natureza Não é tudo igual Provavelmente não haverá terrorismo Mas poderá Houverá outros tipos de problemas Sempre haverá uma ameaça Então Então Você tem que lidar com esse tipo de evento Você tem que lidar Por exemplo Com crime Talvez No Brasil Então a situação de crime Na África do Sul Era grande E Depois da Copa do Mundo Durante a Copa do Mundo Houve poucos incidentes De crime Na África do Sul No Brasil Novamente Foram feitas várias ações Quanto Roubos E Eu acho que Eventualmente Nós poderíamos ver Que durante a Copa do Mundo Há uma Grande diminuição Nesse tipo de crime Em roubos pequenos E Assaltos E Essas Então Nós veremos isso também Aqui no Brasil E com relação A questão Da ordem pública Eu acho que Nós estamos vendo Uma situação No Brasil Que Nós estamos Vendo Semelhante A Copa das Confederações Então Nós estamos vendo Pessoas Protestando Mas Também A polícia Deve garantir Que Os outros cidadãos Têm O direito De ir e vir Para os estádios Para as outras áreas Então Eu Eu Tenho Certeza Que eles vão Implementar No Brasil Planos Que vão garantir Que todo mundo No Brasil Terá a oportunidade De acessar Os estádios E ter seus direitos Garantidos E Eu acho Que o Brasil Como eu falei Está Empregando Muito mais Pessoas Em segurança Do que a África do Sul Eu acho Que do ponto De vista De segurança Membros Da polícia E membros Do exército E assim por diante O Brasil Tem muito mais E O Brasil Vai cuidar Adequadamente Do evento Então Todo mundo Na África do Sul Também Todo mundo Cooperou E Também Nós tivemos Várias situações Que eram também Aplicáveis Aqui no Brasil Com relação A integração De segurança E assim por diante E obviamente O clima No Brasil É muito melhor Do que o clima Na África do Sul Então Eu acho Que obviamente As pessoas Vão gostar Da Copa do Mundo Muito Então Há diversas áreas Aqui no Brasil Que São Há um pouco De dificuldade Em algumas áreas Do Brasil Mas eu tenho certeza Que a Copa do Mundo Será excelente As pessoas vão gostar Muito mais Até do que na África do Sul Obrigada Chama agora Se os governadores Se os governadores pedirem E todas as forças De contingentes Elas estarão voltadas Para o estádio Porque de repente Senão nós vamos tomar Vamos transformar Em GLO O Rio de Janeiro E não é ideia Vejam senhores A ideia é Está aqui O nosso secretário Segurança pública Isso é importante Então Fanfest Eu volto a dizer Isto é um tema De segurança pública E eu tenho certeza Nós temos conversado Muito Com o secretário De segurança Do Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Estará em condições Porque a PM Do Rio de Janeiro É muito boa Pode ficar tranquilo Que ela Conseguirá Superar Qualquer problema Vejam bem Volto a dizer É A atuação Das forças armadas Como força De contingência Porque As forças armadas Como estruturas Estratégicas Já estão atuando O senhor pode observar Também Que A partir da semana passada A presidenta Fez Um Documento Um ofício Aos governadores Oferecendo As forças armadas Em quatro eixos Aeroportos Hotéis As Rotas É Rotas protocolares E os centros De treinamento E Os governadores Alguns Não aceitaram A maioria Aceitou E os senhores Estão observando Que nós já Vemos E está acontecendo Em todas as Delegações Vemos a presença De forças armadas Inclusive Nas rotas Protocolares Então O governador Se pronunciando Isso É um Algo mais Que foi oferecido Pela presidenta Quanto ao emprego Direto Das forças armadas Esse sim A lei exige Que o governador Peça E quem Autoriza É a presidenta Da república Aliás Aqui no Rio de Janeiro Nós já estamos Cooperando Com a maré E acredito Que seja Uma excelente Cooperação Tenho certeza Que o restante Do Rio de Janeiro A PM E o secretário Beltrame Estarão em condições De segurar Qualquer problema Obrigada general Chamar um colega Aqui Vai em Goldman Não consigo ver Aqui o nome Do veículo Está aí Yes Não Jerica Ele já fez A minha pergunta Ok Então passo Para Agência Lusa Fabiane Roque Olá A gente tem Doze cidades Muito diferentes Tanto em termos De topografia De ambiente Eu queria saber Se houve alguma Diferença No treinamento Alguma especificidade Em alguma dessas regiões De curiosidade E ao representante Da ABIN Que mencionou Parcerias Com estrangeiros Se há alguma Parceria específica Com Portugal Até pelo idioma Em comum Se houve alguma Facilidade Nessa troca Com a União Europeia De repente Por meio de Portugal Bom dia A respeito Falo pela segurança Pública Em relação A treinamento E nós Temos muito presente Essas peculiaridades Regionais Onde necessariamente A gente tem que focar Não só A questão Da capacitação Do treinamento Mas também Dos investimentos E da própria Preparação Das forças De segurança Para o evento Então cito aqui Exemplificativamente Na sede Manaus Nós fizemos Um investimento Em embarcações Que serão utilizadas Pela polícia militar Já que o grande Fluxo As grandes vias Da região Amazônica São os nossos rios Então existe sim Esta preocupação Houve ações De capacitação Específicas Para cada regional A par das ações Gerais Daquele protocolo Que se pretende Seguir uniformemente Nas 15 sedes Da copa Ok Obrigada Quanto a parte Da defesa Não há dúvida Nenhuma As forças Armadas Elas adequaram Principalmente Nesses últimos Mês Para um Treinamento Especial Já que Os treinamentos Normais De defesa Da pátria Foram Postergados Por um momento Para ter Prioridade Os treinamentos De controle Distúrbio E assim por diante Por parte Do comitê Teve Teve treinamento De 20 mil homens Da segurança privada Fiquei Como eu mencionei Anteriormente Para a segurança Para o curso De grandes eventos Então Toda a força privada Foi um curso De 20 E de 50 horas Aula 20 mil homens Da parte De segurança privada Foi esse treinamento Que houve Só a pergunta Específica Do relacionamento Com Portugal Nós temos O relacionamento Muito antigo Em função De dois Fóruns Internacionais Que os dois Serviços Participam Que os três Serviços O Portugal Tem dois Juntados Agora no sistema Que é A Cplp É o Fórum De inteligência Da Cplp E o Fossi Martins Primeiro A apreensão A apreensão A apreensão Ela está Ela está dentro Para dificultar Para dificultar De um centímetro Então Então por isso Então por isso Tem essa Me perguntou A rapidez O governador Isso aí Nós temos Que enquadrar Na lei Existe um decreto 3897 Que regula Além Das leis Complementares 97 117 136 Elas regulam O emprego Das forças armadas Fora da faixa De fronteira E o decreto Aumentando isso O decreto 3897 Então Esse decreto E mais As leis complementares Fazem com que Eu comentei Ao companheiro O governador Tem que pedir A presidente A presidente Autorizar E no momento Em que a presidente Autoriza Ali Passa a ser Uma área Coordenada Pelo exército Então Essa atuação Na faixa De fronteira Ocorre Digamos assim Já com conhecimento De todos Em auxílio Aos grandes centros A dificuldade De chegar As drogas Ao grande centro E volto a dizer Muito importante É uma operação Integrada Com a operação Sentinela Da Polícia Federal Que Quando nós saímos Eles Atuam E realmente Conseguem Grandes Conquistas A outra Pergunta Por favor Não Confesso que até agora As coisas estão Correndo Muito bem Nós já tivemos Quase todas as delegações Amanhã Chegam as últimas Hoje Três horas da madrugada Foi acordar Estavam chegando Duas delegações E Amanhã Se encerra A chegada As delegações Tudo correndo Normal Como disse o doutor Andrei A gente tem Controle Minuto a minuto De tudo O que acontece Aliás Eu queria aproveitar Como o doutor Andrei Falou Existem 12 centros Segurança Pública Também Inteligência Tem 12 centros Na área de defesa Nós temos 12 centros Também Cujo centro Nacional Está no Ministério Da defesa E nós temos Controle Inclusive Videoconferências Imagens De todas As 12 Cidades E o senhor Deve me perguntar Como é feita Essa integração Dos três centros Muita gente pergunta Dos três centros Sim Os três centros Especializados Um em defesa Um em segurança Pública E o outro Em inteligência E como eles estão? Estão integrados Entre si A tal ponto De que no dia do jogo Ontem Nós combinamos O doutor Andrei Eu E o secretário Executivo Da Casa Civil Que é Compõe o SESI O órgão operacional Nacional Estaremos No centro Integrado Nacional Lá em Brasília Posteriormente Provavelmente Sexto ou sábado Estaremos No centro Integrado Do Ministério Da Defesa Os três Ou seja Uma integração Total Entre Justiça Defesa Casa Civil Com apoio Da nossa inteligência Muito obrigado Ok Mais alguém Chamo o colega Da agência F Javier Para quem Pergunta Oi Bom dia A pergunta É para o general Eu queria saber O orçamento Do esquema De segurança E as dicas De segurança Que você pode Dar aos turistas E aos jornalistas Nesta culpa De qual é O país Por favor Espanha Espanha Muito bem Primeira A pergunta É para mim A segunda Eu deixaria Para o secretário De segurança Da SES Secretário da SES Muito bem Eu acho Que Dentro do que O senhor Perguntou Nós estamos Tranquilos Sem problema Nenhum E Quanto A Você perguntou As dicas Do que fazer Com os turistas Como orientar Os turistas Eu passo Ao doutor Andrei Que fica melhor Ele responder Que essa área É segurança Pública Boa tarde Em relação A questão Do orçamento O orçamento Da segurança Pública É de 1 bilhão 170 milhões De reais E é importante Registrar E salientar Só um pouquinho Desculpe O senhor Perguntou Também Do orçamento Foi dito Por isso Eu passei De propósito Primeiro Eu gostaria Que fosse Da segurança Pública Que com razão Com razão É maior Que o nosso E o doutor Andrei Pode explicar O nosso É em torno De 700 milhões Não chega A 1 bilhão 700 milhões Então Esse orçamento 1 bilhão 170 milhões De reais Investidos Em segurança Pública Nas 15 Sedes Da Copa Do Mundo Investimentos Que tem Como premissa A sua utilidade A sua utilidade Para a segurança Pública Como um benefício Como um benefício Para a segurança Pública De cada Uma Dessas 12 sedes 15 sedes Na verdade Da Copa Do Mundo Em relação As dicas Para turistas Em outra oportunidade Já comentavam Sobre isso Eu tive a oportunidade De conhecer E morar Na belíssima Madri Fui oficial De ligação Na Espanha Por dois anos E as dicas São as mesmas Para quem vai Para Madri Para quem vai Para Rio Para quem vai Para Buenos Aires Para Nova York Quem vai Para um grande centro Onde haverá Um grande evento Com muita gente Com muita intensificação De turismo De fluxo De pessoas Nada Que não seja A regra geral De segurança Que se dá Em qualquer grande centro Para qualquer grande evento Ok, obrigada Agora Jornal Valor Econômico Jornalista Guilherme Serotti Oi A pergunta é para o doutor Andrei E também para o general Denardi General, tudo bom Sobre treinamento Da polícia militar O general Denardi afirmou Que a polícia militar Do Rio de Janeiro Está muito bem preparada Para lidar Com o que puder Acontecer nas ruas Mas o que a gente vê Na verdade é o contrário Inclusive uma pesquisa Do jornal Globo Publicada no segundo Semestre do ano passado Mostra que os próprios policiais Se dizem mal preparados Para lidar com protestos Por exemplo Que a princípio Acho que é uma das principais ameaças Não sei se vocês concordam Que a gente pode esperar Qual foi o valor investido No treinamento E como vocês veem E como a polícia militar Foi abarcada Nesse planejamento Como os policiais militares Foram preparados De fato De uma forma diferente Do que aconteceu ano passado Na Copa das Confederações Inclusive do que aconteceu ontem No metrô de São Paulo De manhã Onde teve bomba de gás Bala de borracha O que a gente espera Para a Copa Ok Em relação aos investimentos O que nós temos que separar A questão dos estados Há investimentos feitos pelos estados Nas suas próprias polícias Em ações de capacitação Nós do Ministério da Justiça Fizemos capacitação direta De 13 mil profissionais De segurança pública Nas sedes da Copa Estes com Muitos com efeito multiplicador Que são ações Feitas para gestores De segurança pública Que levam esse conhecimento Para treinar e capacitar Os seus agentes Regionalmente Além disso Nós fizemos investimentos E a partir do próprio Aprendizado que tivemos Com a Copa das Confederações Muitos investimentos Nessas ações de capacitação Na colheita E das boas práticas Difusão de metodologias De trabalho Investimentos em equipamentos Equipamentos não só De proteção individual Menos letal Mas também equipamentos De inteligência Para a gente ter sempre Uma resposta mais qualificada Das forças de segurança pública Finalizamos Ainda mês passado O curso final Que fizemos no workshop Construído a partir Das boas práticas Não só das polícias Mas da experiência A partir de um evento Fizemos aqui no Rio de Janeiro Reunindo a imprensa Jornalistas Defensoria pública Secretaria de Direitos Humanos Com papel fundamental Não só nesse workshop Mas nas ações de capacitação Que fizemos com as 15 sedes Lá em Brasília Para difundir Todo esse material Todo esse conhecimento E preparar os gestores Aqueles profissionais Que estarão à frente Dos grupos que atuarão Neste contexto De manifestações Agora o valor Vocês teriam o valor Total Eu posso tentar Recuperar esse valor Agora de cabeça Não sei Eu tenho a quantidade De profissionais 13 mil profissionais Capacitados Obrigada E queria chamar agora A CCTV From China Rodney Pode falar Perguntar Para quem pergunta Eu acompanhei Lá em cima O ônibus Da seleção brasileira Descendo E hoje Por coincidência Quando passei aqui na porta Estava passando A delegação Da Inglaterra E eu reparei Que existe um contingente Muito maior Aqui de segurança No caso até do exército Um caminhão do exército Para a Inglaterra Eu queria saber Como é feito Esse peso Essa medida Em relação A quantidade De segurança Dada Para cada Delegação E se é decidido Pela própria delegação Ou é em consenso Com esse conselho Eu acho que o Doutor Ronaldo Aqui comentou Cada delegação Tem uma análise Que é chamada Análise de risco E uma classificação A partir dessa análise Além disso Nós temos Neste contexto Segurança de delegações Uma análise Pontual De cada evento Cada deslocamento Cada situação Que vamos trabalhar Este Para que se compreenda Este Comboio Essa estrutura De segurança Montada Ela é feita Em conjunto Dentro deste conceito De integração Provavelmente Observaste Que ali havia Além das forças armadas Polícia militar Talvez a polícia Rodoviária federal E a polícia federal Que é responsável Pela segurança aproximada Nossos centros De comando e controle Tem as centrais Especificamente Do segurança pública Central de escolta E batedores Onde ali Se recebem Todas as informações Se desenha O modelo A ser empregado Para aquele evento Específico E a partir daí Então Se põe em prática Aquilo que foi planejado No caso concreto Muito provavelmente Tem essa estrutura Montada A partir Por exemplo Da entrada Das forças armadas E a segurança PM Por exemplo Pode estar fazendo Uma outra tarefa Numa outra missão Então é assim Que a gente constrói Cada evento Cada deslocamento De delegações Só para complementar A parte que Nos tocou Nesse trabalho E por sinal Esse caderno Que eu tenho Fala disso E eu vou passar rápido Para que os senhores Não tenham senso Botar um zoom Muito forte Tem atividades Tem grau de sensibilidade Das delegações Quando vocês viram Aqui o vermelho É muito alto E até os verdinhos Que são as mais baixas E isso ajudou Ao planejamento Fazer A quantificação Das forças de segurança Empenhadas Naquela delegação Essa classificação Foi baseada Em três eixos Vamos dizer assim Terrorismo Sensibilidade geopolítica E sensibilidade desportiva Desportiva Em função de históricos De torcidas De países E etc Isso foi colocado Numa matriz E gerou Essa classificação Além disso Nós temos também Uma outra Que é a criticidade Dos jogos Então Quando juntam-se Dois países desses A gente tem Para um jogo Para aquele momento Do torneio Um certo grau Crítico Que merece Ou não Mais atenção Das forças de segurança Ok Quando eu digo Que a inteligência É nosso anjo Da guarda Vejo Da importância Disso E nós nos Usufruímos Tanto a segurança Pública Como a defesa Das avaliações De riscos Realizadas Pela A BIM E pela Também Inteligência Da Polícia Federal De maneiras Que isso é muito Importante O senhor está vendo Digamos Algumas viaturas Militares Porque O estado Do Rio de Janeiro Ele concordou Com o Apoio Da presidenta E um dos itens Foram Exatamente Um dos quatro itens Foi Rotas Protocolares E centros De treinamento Agora o grau Depende Da avaliação De risco E depende Dessa integração Que é feita Sempre Defesa E Segurança Pública Obrigada Convido agora O jornalista Do estado De São Paulo Felipe Werneck Está aí o Felipe Pergunta para o General Denard Boa tarde O jornal publicou Hoje a informação De que a universidade Do estado Recusou um pedido Feito pela marinha Para Instalação de mísseis Para defesa antiaérea Do maracanã Durante a copa O senhor confirma Informação de que O governo Desistiu do uso De prédios residenciais Para Para a colocação Desses equipamentos Como estava previsto Na verdade O que foi feito Foi Reconhecimento Então foram feitos Vários locais De reconhecimento O Especialista Em Antiaérea Depois Escolherá Determinará Quais os locais Necessários Então Poderá ser que Naquele caso Do edifício Não seja o escolhido Poderá ser que Outro seja escolhido Enfim Foi o reconhecimento Apenas foi Na fase De reconhecimento O posicionamento Depois Será Mediante Uma análise Criteriosa Da Artilharia Antiaérea Pode se identificar Por favor Oi Boa tarde Alexandre Tortorello Da TV Bandeirantes Só porque Ok Obrigada Para complementar Essa questão Então já está Decidida a colocação Desse equipamento O que não está decidido É a localização Exatamente O equipamento De antiaérea Será colocado Agora A localização Foram reconhecidos Assim Assim como permitem Estruturas estratégicos Estruturas estratégicas Em princípio Prédio 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 Seria Só com a Aquecência Digamos Assim Do Condomínio Coisa Assim Mas A ideia Não seria Colocar não A ideia É Posicionar Claro Dentro Da técnica Não adianta Nós colocarmos Aceitar um prédio Que seja Lá no Num Posicionamento Afastado Cuja Alcance Não Não seja O necessário Então Isso Quem vai Determinar É A análise Dos Centros De operações Da Artilharia Antiaérea Ok Obrigada Queria lembrar os colegas Que daqui a pouco A gente terá a oportunidade De fazer sonoras General Denard Doutor Andrei Doutor Ronaldo Belian Vão estar Um pouquinho disponíveis Ao final da entrevista Para essas sonoras E queria convidar A todos Para uma entrevista Coletiva Que haverá aqui No centro de mídia Hoje à tarde Às 15 horas Doutor Leonardo Maciel Presidente da Rio Eventos Especiais Da Prefeitura Do Rio de Janeiro Estão todos convidados Mais alguma pergunta? Espera aí Vamos lá Você Ana Por favor Por favor Se identifique César Cavalcante Da Band News FM A minha pergunta É para o Ronaldo Da BIM Saiu uma matéria Hoje na Folha Dizendo que os moradores Lá do Jardim Estão incomodados Com a presença De homens Das forças de segurança Para fazer a segurança Da seleção americana Você falou De graus Que foram Elencados aí Para definir os riscos Que cada Seleção teria Terrorismo Sensibilidade Geopolítica E esportiva Por esses dois Primeiros aqui Pode-se dizer Que a seleção americana É a primeira No grau De risco Que você até Tem aí A revista Não é a primeira Mas está entre as sete Primeiras Vamos dizer assim Com risco mais alto Em função de todo o histórico Pode dizer as primeiras? Em princípio não Isso aí é uma situação Meio Crítica Para a gente já Colocar para vocês todos Qual é o grau Porque isso gerou Muito estresse Quando a gente divulgou Isso para os próprios Países Alguns não concordaram Com isso Acharam que estava Sendo considerado Muito crítico Porque a selegação Não tem risco E outros Como eu falei antes Quiseram que Colocasse para o risco De cima Na tendência De que aumentasse O grau de segurança Para eles Então Nós procuramos Ficar afastados disso Por isso que nem passamos As mãos deles Esse caderno Só mostrando Como fizemos Mais ou menos aqui Então Os Estados Unidos Tem essa característica Por ser os Estados Unidos Nós temos O jogo crítico Para realizar Não em função Até dos dois países Porque eu acho Que o evento esportivo Ajuda a congregar Mas em Natal Teremos o jogo Estados Unidos E Irã Que tem um grau De criticidade Interessante Em função Desses históricos Mas os Estados Unidos É um país Sempre alvo E a gente Fica em contato Constante com eles Eles nos demandam Bastante Muitas das demandas Não são concretizadas Mas tudo que recebe Eles repassam para a gente Repassa para as forças De segurança Então a gente Tem atenção com eles O aparato Se está Grande ou não Na proximidade Da delegação Já passa Para o lado de lá Da mesa Que eles que tem Que planejar Essa quantidade De gente Em volta De cada delegação Mas que com certeza Ela está no rol Dos mais críticos Está Mais duas perguntas Gente Por favor Sim Cristina de Sá Do fim de jogo Para o André Ou para o Hilário Talvez O Maracanã Fica exatamente Dentro de um bairro Muito residencial Diferente da maioria Então como é que vai ser O ir e vir Dos moradores Que tipo de documentação Caso eles não Estejam com ingresso Para poder Entrar no jogo Como é que vai ser Porque é literalmente Do lado A rua Tem morador ali pertinho Como é que vai ser Esse esquema Não só aqui no Maracanã Mas Beira Rio Porto Alegre Arena Curitiba Vários estádios Os moradores São credenciados Eles recebem credenciais Pessoais Para veículos também Para poder Não ter nenhum inconveniente Para ingressar Entrar e sair Das suas residências Andando inclusive Obrigada Você Depois mais um Para a gente encerrar Boa tarde Pergunta para o general Então General Alexandre Tortorello Da TV Bandeirantes Quantos O senhor disse Que no Rio de Janeiro Vai haver uma quantidade De homens superior A de outras cidades Aí eu queria saber Quantos homens Vão ser Colocados aqui No Rio de Janeiro Se essa tropa De prontidão Ela vai ser vista Na rua Ou ela vai estar A quartelada À espera de um chamado E também sobre A quartelada Previamente estabelecida Não era Quartelada Não Que não chegaria Então já foi A quartelada Não lá na vila militar Então Já foram feitos estudos Essa tropa Não estará na rua Ela estará Em locais Próximos Em condições De Certo Mas não estará Você não vai ver Digamos assim Uma massa De homens Um batalhão Por exemplo Você não vai ver Em locais Como vai ver Policiais Em linhas E etc Mas estará Em locais Prontas Para atuar Se necessário Em quantos homens São no Rio de Janeiro Eu queria Perguntar também A presença Dos navios Da Marinha Se eu puder Explicar um pouco Mais a função deles Em frente aos hotéis Da Holanda E da Inglaterra Obrigado Eu confesso Que O CDA Tem esse controle Aproximado Eu disse a média Para o companheiro Inclusive eu disse a média De 3 mil homens Eu Exatamente O número De Digamos No Rio de Janeiro Eu sei que é um pouco mais Mas Te dizer Exatamente Isso aqui Quem Vamos dizer Eu teria lá No meu Centro de Comando Controle Teria condições Mas Cada estado Cada General Cada almirante Cada brigadeiro Ou brigadeiro No caso de Curitiba Ele tem Os dados Da sua Força De contingência Mesmo porque Muita gente A gente Utilizou Nessas quatro missões Então aumentou Um pouquinho mais Varia De cada cidade Em função Também Do grau De segurança Que é dado Pela nossa As avaliações Feitas Pela A BIM E aí Vai se adequando E vai fazendo Análise E o estudo Ok Ok Uma última pergunta Aqui da colega Por favor Se apresente Ah sobre os navios Desculpe Ah sim Dos navios É sobre os navios Veja bem Veja bem Em cada cidade Em que nós Teremos Vamos dizer assim Marítima Cada cidade Marítima No mínimo A marinha Vai colocar Uma Fragata Uma corveta Ou equivalente Pode ser Patrulha Vamos dizer Navio Patrulha Marítima É o equivalente A fragata E vários barcos Que São colocados Mais próximos A Orla Marítima De maneiras que isso Acontecerá Em Fortaleza Em Natal Em Salvador E no Rio de Janeiro Ok Isabela Azevedo Voz do Brasil TVNBR Eu queria falar com o secretário Andrei A Copa foi uma oportunidade Para renovar equipamentos De segurança Para ampliar os equipamentos De segurança Eu queria que o senhor falasse Um pouco sobre isso E explicar como é que os centros Integrados de comando e controle Vão atuar depois dos eventos Em que tipo de situações Eles podem atuar E como é que vai ser a integração Entre o centro nacional em Brasília E os outros centros Nas 12 cidades-sede Ok Estes centros Eles são Ambientes Criados A partir de experiências Globais Nossos especialistas visitaram Os principais centros De comando e controle Controle da América do Norte Europa Enfim Para construir um modelo próprio Brasileiro Onde nós temos um ambiente De convívio O menor sendo Tem capacidade Para 45 Posições O maior chega a quase 100 Onde a gente vai ter Essa possibilidade De operação conjunta Ele é adotado Ele é adotado de sistema De video Que é o paredão De imagens Com computadores Software Obviamente E conexões Entre todos os 15 centros Que nós estaremos operando Estes equipamentos Estão em funcionamento E muitos deles Cito o caso Do Rio Grande do Norte E Porto Alegre Que os centros De operações Das polícias Já funcionam No interior do centro Então quem ligar Por exemplo O 190 Para uma ocorrência Que não tem nenhuma relação Com a Copa do Mundo Já será atendido Pelo centro de comando E controle Que tem nesses sistemas Por exemplo O georreferenciamento De viaturas Isso é um outro investimento Que foi feito Com tablets Com georreferenciamento Com rádios Com equipamentos Para as polícias estaduais E ali Poderá automaticamente Acionar A viatura O policial Que estiver mais próximo A ocorrência Para ele mais rapidamente Chegar Nesse atendimento Então isso Eu diria que não é um legado Já é um benefício Em curso Em algumas cidades E será Pós-Copa Um benefício Que ficará Para as 12 cidades Sede Então é uma estrutura Toda montada Não para a Copa do Mundo Mas pensada Para que seja útil Que seja servível Para a Copa do Mundo E principalmente Que fique Como este grande benefício Para a segurança pública Cotidiana Que vai ser operada Vai ser Trabalhada Dentro desses centros De comando e controle E eu digo Uma coisa muito clara Nós temos o legado Material São todos esses equipamentos O centro de comando móvel Aqui como O Prius disse O sistema de filmagem Dos helicópteros O sistema de observação Elevada Naquelas plataformas Robôs Robôs Antibomba Trajes Equipamentos Enfim Mais de um bilhão De reais Investidos Em segurança pública Mas eu tenho Para mim Que o grande legado Que fica da segurança pública É o da integração É o da capacidade Das forças de segurança Atuarem em conjunto É da capacidade Destas Atuarem em conjunto Com a defesa Com a BIM Com entes privados Como o qual E tudo isso Em proveito Da segurança pública Como um todo Então eu acho Que o legado Imaterial Que fica Também Na minha avaliação É o principal E tem que ser Considerado Ok É só Agradeço A participação Dos senhores E convido Então para Sonoras Aqui Na salinha ao lado Ok Obrigada Doutor André Obrigada a todos Você assistiu ao vivo Do Rio de Janeiro A entrevista coletiva Sobre o planejamento Da segurança do país Durante a Copa do Mundo Que está Sobre então A coordenação Dos ministérios Da defesa E da justiça Esta é uma Das várias entrevistas Que serão concedidas Pelo governo No centro aberto De mídia No período da Copa Durante a entrevista Foram destacadas As ações integradas Adotadas pelo governo Para garantir a segurança Dos torcedores E dos jogadores De futebol E nós podemos voltar A qualquer momento Com outras informações Continue com a gente Aqui na NBR A TV do governo federal Outro Abertura